Tu viu essa presepada de Diego Souza, Chicó? Vi sim, João. O bicho parece que é doido. Olha a cara do safado. Parou de chorar na hora quando viu que o juiz só deu cartão amarelo pra Cássio. Aí o que ele fez? Tomou o cartão da mão do juiz. Ele escapou de ser expulso, João. Olha aí a hora que ele puxou o cartão da mão dele. O bicho foi mais folgado que bolacha em boca de véia. Bom, foi o juiz pedindo o cartão pra ele. Me dê, papai. Me dê, papai. Pois é, João. Quando a gente pensa que já viu de tudo no futebol brasileiro. Ei, laia. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.